Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal e bom rapaziada, hoje estamos vindo aqui com um vídeozão rapaziada pra falar aí sobre as entregas do iFood e vamos responder aí uma das dúvidas aí né rapaziada, de uns inscritos aí da gente né, que veio perguntar que é o que rapaziada? Pra você né, que tá aí pra começar no aplicativo do iFood entregador né rapaziada, você foi aprovado aí recentemente e tudo e você reparou ali que não tá tocando tanto e tal né, demora muito pra pintar alguma entrega pra você, essa dica zona aqui pode ser que sirva pra você aí né, que vai começar né rapaziada e você simplesmente começar a ter mais entregas, porque a gente sabe que é diferente ali de uma pessoa que já tá ali muito tempo no aplicativo né e tal e geralmente pra essa pessoa toca bem mais do que pra você, aí muitas vezes você não entende ali o porquê que isso também acontece então eu vou passar algumas dicas zona que pode ser que mude aí pra você e melhore né, isso né rapaziada então é isso, vamos que vamos com o vídeo e bem bom rapaziada, a primeira coisa aí que eu indico você fazer né rapaziada, você que tá começando é o que? é você começar aí fazendo as entregas aí na sua cidade, num centrozão aí da sua cidade onde você sabe que tem uma demanda maior de lugares aí né, estabelecimentos e tudo e que possa tocar mais, onde você sabe que a demanda né, ali é mais né, e você tem mais possibilidade de pegar mais entregas porque realmente tem uma diferença assim, geralmente você mora num lugar que a demanda é mais baixa né rapaziada então geralmente ali no centrozinho da sua cidade e tudo ali né, do seu município e tudo tem uma demanda e provavelmente vai ter uma demanda maior, então isso aí é uma das dicas muito boas pra você que vai iniciar porque você nessa cidade ali né, num centrozão ali da sua cidade, onde né, o foco é maior e tudo né, em questão de estabelecimentos e tudo vai ter mais entregas pra você fazer e com isso você vai movimentar ali a sua conta do aplicativo e isso é muito bom, porque vai fazer o aplicativo entender que você tá ali fazendo e tudo e consequentemente vai mandar mais entregas pra você, então isso aí ajuda muito pra você também que tá iniciando outra coisa também rapaziada é o que? é você fazer as entregas no horário, nos horários de pico ali né rapaziada os horários que você analisa aí no seu estado e você vê que tem uma demanda maior também porque o horário também faz toda a diferença tá rapaziada, então ali sei lá, é lá pras 11 horas ali anteszinho de meio dia do horário do almoço, é na parte da manhã né, 10, 11 horas ou a parte das 6 horas ali né, pegando pra noite né, no final de semana e tudo então esses horários são muito bons aí né, a parte da madrugada, de noite também então esses horários aí, você analisando o horário, isso vai fazer toda a diferença também aí na hora de você né, querer ali mais entregas, que pinta mais entregas ali pra você no aplicativo e também né, nos seus dias né rapaziada, ali final de semana, vê quais os dias também que são bons geralmente ali numa sexta-feira à noite, mano, pra mim né, eu tô aqui sempre falando se baseando né, comigo como que é, numa sexta-feirazinha ali à noite né e tal os aplicativos geralmente estão bem movimentados né, ali na parte das 6 horas né, pra até a madrugada numa sexta-feira, num domingo, num sábado, um sábado pra domingo ali ó cara, sempre tem um picozinho ali né, muito bom aí de demanda de coisa de entrega, desentrega né em geral, em todos os aplicativos é assim né, que eu sempre já reparei e vi que é assim né rapaziada então, analisando aí o horário, analisando o dia, cara, isso vai fazer toda a diferença aí pra você fazer a sua conta ficar mais movimentada né e o que que vai acontecer? Consequentemente rapaziada, depois de um tempo você vai ver que você não vai mais se preocupar com isso né, de tipo assim, você ter que fazer isso né ali no começo pra sua conta começar a ficar mais movimentada e consequentemente aparecer mais entregas ali pra você, você não vai se preocupar mais com isso, porque é, você vai ver que, você vai começar a notar que muitas das vezes até próximo ali, longe né da, daquela, da cidade ali onde é o movimento né, que você né, tem uma, é, uma concepção ali que pode ser que ali tenham mais entregas, você não vai se preocupar mais com isso porque você vai ver ali que às vezes no seu bairro mesmo vai começar a tocar e tal mais né, nos outros lugares vai começar a tocar tranquilão, entendeu? você vê muito isso, você só nota essa diferença quando você vê alguma outra pessoa ali que também tá no aplicativo e tal, fazendo as entregas, você vê e você não entende pô caramba, fulano tá tocando direto, tudo pra mim não tá tocando nada, entendeu? mas é por conta que muitas das vezes é assim né rapaziada, é óbvio que o aplicativo vai sempre entender porque a outra pessoa ali que tá há muito tempo ali fazendo tudo sempre tá fazendo as entregas, é bem movimentado, vai entender que essa pessoa né, pode jogar aquela entrega ali pra aquela pessoa, que aquela pessoa vai pegar e vai fazer e tudo entendeu? então realmente fica muito mais movimentado, entendeu? então essas são as dicas zonas aí que eu acho que são as principais que vai fazer toda a diferença pra você ver e começar a perceber essa mudança e né, e tocando mais ali pra você no aplicativo, entendeu rapaziada? e é isso, pra quem perguntou, essas são as dicas zonas que eu dou aí sobre né, esse assunto e também, claro, outra coisa também é ter paciência tá? querendo ou não, tem que ter paciência rapaziada, porque geralmente é assim mesmo né, aplicativo cara, é, pô nem sempre ali vai ser o que você sempre imagina né, então tipo assim é o que eu sempre passo a dica aqui e tudo, desversifica né, com outros aplicativos e tudo não fica dependendo só de um aplicativo né, mas também tenha paciência né rapaziada porque tudo é com um tempo, é, não é só porque você entrou no aplicativo ali agora agora hoje, pô foi aprovado muitas das vezes hoje no aplicativo que amanhã ou depois você já tá estourando aí né, ganhando né, lucrando bastante aí tudo com né, com as entregas entendeu rapaziada? então tem que ter paciência também né, vai ali e tal, sempre coloca primeiramente como um extra né, então coloca ali como um extrazinho e tal, vai fazendo as entregas né e tal ali, conforme for passando o tempo você vai pegando ali amanhã, vai pegando experiência né e tudo com o aplicativo e aí cara, você vê que dá pra você, sei lá mano, muitas vezes só viver ali fazendo as entregas e tudo cara, aí você pega e vai mas sempre fazendo isso quando você tiver com uma experiência ó, legal, ser rápido né, prático ali né, tudo no aplicativo também, na hora de mexer né, e né, é isso, geralmente também tem aquele medo né, bate aquele medinho e tal né, aquela coisa que ele quer né, aquele sentimento né, aquele nervosismo que muitas vezes são as primeiras entregas, a primeira entrega bate muito isso né, então eu falo pra vocês que isso é normal né, isso aí, qualquer pessoa que já fez né, a sua primeira entrega ali no aplicativo sabe como é que é, que é desse jeito, mas cara, como eu falei, conforme for passando o tempo, você vai começar a se acostumar com isso né. E é isso rapaziada, então tamo junto, é nóis, deixa o likezão aí, compartilha, eu espero que eu tenha ajudado você com esse videozão, o intuito aqui é pra você, é pra ajudar você que tá começando né, aí no aplicativo, é, e é isso né, pra quem aí já tá né, no aplicativo há muito tempo, já faz né, então é tranquilo isso aqui né, sabe que isso aqui é tranquilo, já até sabe muitas vezes dessas coisas que eu falei, mas como eu falei aqui também, o intuito aqui do vídeo é mais ajudar a galera mesmo que tá começando agora né rapaziada, e tem aí algum desses problemazinhos que com o tempo você pode né, ir ajustando e já era né rapaziada. Então tamo junto, é nóis, deixa o like, compartilha, e até o próximo vídeo. Beijo, fui.